Aristóteles Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Aristóteles dando continuidade a metafísica, filosofia primeira iremos explicar as quatro causas em Aristóteles primeiro a necessidade de você entender que em Aristóteles nós temos quatro espécies de movimento movimento, Aristóteles entende em todo e qualquer tipo de transformação não se trata meramente de você tirar uma coisa daqui pra lá não, não é um movimento somente espacial uma criança quando se transforma em adulto é um tipo de movimento para Aristóteles todo e qualquer tipo de alteração, transformação em algo que estava em ato, fazendo com que a potência desse ato se transforme em um novo ato, é movimento então nós temos quatro espécies de movimento em Aristóteles quatro espécies de transformação possível a substancial, a quantitativa, qualitativa e espacial veja, quando eu falo em quantitativa eu estou falando em aumentar a quantidade de alguma coisa ou diminuir essa quantidade já qualitativa, eu estou falando de uma qualidade Maria é gorda? Maria é bonita? Maria é feia? Maria é inteligente? olha, posso dizer que Maria era muito gorda ela fez uma lipoaspiração e agora se tornou muito magra houve uma mudança o que? qualitativa uma criança, ela pode se transformar em um adolescente e depois em um adulto houve uma transformação aqui houve uma mudança também qualitativa e uma mudança espacial quando a mudança ocorre no espaço então são as quatro espécies de movimento, de transformação por sua vez, temos quatro causas vamos para as etapas a causa material é do que é feito a sua matéria tudo, a nossa volta, é composto por matéria e forma está aí o ilemorfismo em Aristóteles ile de matéria e morfismo de forma então para o Aristóteles não é possível nesse nosso mundo dos sentidos nesse mundo que nós vivemos e percebemos a existir uma matéria sem forma ou uma forma sem matéria está assim se eu falo na madeira eu não falo na madeira sem forma eu falo na madeira que está presente em uma cadeira uma cadeira de madeira uma casa de madeira uma mesa de madeira uma árvore de madeira quando eu falo a árvore eu estou falando na forma quando eu falo na mesa eu estou falando na forma e a madeira é a matéria daí ilemorfismo Matéria sempre junto com a forma, nunca separado E no caso da casa, a casa é formada por que tipo de matéria? Por tijolos, por madeira também, por ferro, tem uns vergalhões Eu posso ter areia, saibro, tem um monte de coisa que vão compor Os ladrilhos, o piso, vão compor esta casa Eu posso ter a grama do jardim, tem um jardim bonito Posso colocar uma piscina ali com água Então toda matéria que vai estar envolvida dentro desta casa Ela vai formar o que? Vai formar a casa Mas tudo que constitui esta casa, eu vou chamar de matéria Aquilo que eu preciso comprar, obter para construir esta casa Se eu vou criar uma estátua, eu vou precisar da matéria desta estátua Se é uma estátua do Hércules, feita em mármore, precisa de um bloco de mármore A matéria é o mármore Por sua vez, se eu escrevo um livro Qual é a matéria do livro? O livro tem o papel, eu tenho a tinta, eu tenho uma história Foi narrada ali Então é a matéria da qual o livro é constituído Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário aí no vídeo E se não é inscrito, se inscreve no canal Afinal de contas, você gosta de filosofia? Para continuar sendo informado aqui E ajuda a divulgar aí, gente Para outras pessoas que venham a gostar de filosofia também Filosofia e temas afins Mas eu falei na causa material É a primeira, a matéria Tudo tem que ter uma matéria Mas há também a causa formal Qual é a forma da coisa? Qual é a forma do ente? Ente é uma palavra para denominar o ser Esses seres individuais que você observa no seu dia a dia Tem uma realidade ontológica, concreta A casa, enquanto ente, é formada por quê? Qual o formato de uma casa Nós já sabemos que essa casa é formada por tijolo Por madeira, por cimento, por saibro Beleza, mas qual o formato dela? O formato é de uma casa Quando eu falo a palavra casa Eu estou me referindo a um conceito que você sabe que eu estou falando É diferente de eu falar barco Você vai entender uma coisa diferente para o barco Porque tem uma forma diferente Então, veja, a mesma madeira que eu uso na casa Eu poderia usar no barco Mas a forma é diferente Quando aquele artista pegou o bloco de mármore, a matéria E esculpiu a estátua do deus Apolo, digamos Ou do grande Hércules A forma que ele está dando a esse bloco de mármore É ou do deus Apolo ou do Hércules Esta é a forma A matéria é o mármore Mas a forma que está sendo dada é do Apolo ou do Hércules Ou na casa que você está construindo É a forma da casa Então é a causa formal Qual a forma que isto vai ter quando ficar pronto E a causa eficiente O que deu origem à coisa Porque a matéria vai continuar sendo matéria Aquela madeira vai continuar sendo madeira Para aquela madeira se transformar em uma mesa, em uma cadeira, em uma casa Ela não faz isso sozinho não Ela precisa de uma terceira causa Que é a causa eficiente É aquele que vai pegar a matéria e vai dar a forma a ela Vai pegar a madeira e vai transformar a madeira nas cadeiras, na mesa e na casa Então esta causa eficiente é o que dá origem à coisa, ao ente No caso da casa A causa eficiente é o arquiteto Também os pedreiros, os construtores vão construir a casa E no caso do livro é o escritor No caso de uma peça de teatro O produtor, o roteirista, os atores vão dar sentido e significado àquela peça de teatro Falamos em três A causa material A matéria do que é feita uma coisa A causa formal A forma que aquela coisa vai ter A causa eficiente Quem pega a matéria e dá a forma a ela Quem faz essa transformação Da matéria para a forma, da madeira para a casa Da madeira para a mesa, para a cadeira Do bloco de mármore para a estátua do deus Apolo Ou do grande Hércules A causa eficiente Mas está faltando uma A causa final Que é a finalidade O telos Aí nos lembra a teleologia Ou seja Tudo tem um fim Uma finalidade que nós devemos seguir A função da coisa No caso, a casa A casa é a de servir para quê? Para você morar A casa serve de moradia E o livro? E a peça de teatro, gente? A peça de teatro, o livro Pode servir para informar Eu estou lendo um livro porque eu quero aprender algo novo Então serve para informar Também serve para divertir Não é assim, gente? E a peça de teatro também Pode servir para eu me divertir bastante E a peça de teatro Da mesma forma que um livro Uma boa narrativa Um filme Pode ter um efeito catártico Sobre as fortes emoções Eu pegar as minhas emoções mais fortes E colocá-las ali para fora Na medida em que eu vejo estes personagens Representando aquelas emoções Então Eu estou me purgando destas emoções Eu estou, de certa forma, me livrando Dessas emoções fortes Porque eu estou vendo elas ali sendo representadas Ou no livro que eu estou lendo Ou no filme que está sendo projetado na tela Ou no palco Onde os atores estão representando E que emoções são essas, gente? Veja A emoção de piedade Que pode ser chamada também de compaixão Que você vai ter Pelos percalços que o herói está enfrentando Pelo que está ocorrendo com o herói aqui e agora O drama do herói Esse drama que ele está vivendo Vai fazer com que eu sinta piedade e compaixão pelo herói Por sua vez Eu vou pensar no que vai acontecer no futuro No livro que eu estou lendo O que vai acontecer nos capítulos finais O que vai acontecer na peça de teatro Nesse drama Nos próximos capítulos desse drama Na sequência desse drama O que vai acontecer nesse drama Que eu estou vendo na tela do cinema Lá para o meio, lá para o final E isto Se agora eu sinto piedade Ou compaixão pelo herói Eu posso sentir temor Medo Pelo que possa ocorrer com o herói nesse drama E eu vou me sentir ali profundamente envolvido Profundamente envolvido Emocionado Pelo temor Do que possa acontecer ao herói Mas se você chegar para mim e disser Mas professor Silveira Eu não gosto de drama Eu não gosto de drama Eu gosto de comédia Aí eu vou te perguntar Por que você vai para o teatro Ou para o cinema Ver uma comédia Qual é o teu objetivo De ver uma comédia? Não é rir? Não é morrer de rir, gente? E olha a tua emoção forte aí Você está rindo Está pondo para fora O teu riso É uma emoção muito forte também Da alegria Do prazer Então isso está vinculado aqui Ao teus A finalidade Qual é a finalidade? Na peça de teatro É você expurgar Estas fortes emoções Peracatar-se Um livro Pode ser informar Pode ser informar Pode ser divertir Uma casa Pode servir de moradia Para você e para a sua família E a estátua Do deus Apolo Ou do grande herói Hércules A estátua pode servir Para enfeitar uma praça pública Pode servir Para a gente lembrar De um grande feito histórico De um herói Que nós temos na nossa sociedade De nos lembrar De grandes atos Que foram feitos no passado Então há uma finalidade Tudo que nós fazemos na vida Tudo que ocorre no universo Tem uma finalidade E essa finalidade Está vinculada à causa final Então para a gente entender O conceito de causa Aristóteles Diferente do conceito De causa hoje Pois o nosso conceito hoje Quando eu falo em causa e efeito Se assemelha A causa eficiente Mas não é a mesma coisa Lembra? A causa eficiente De uma casa Por Aristóteles É o arquiteto É o pedreiro É aquele que vai construir A casa Não é assim que a gente pensa Hoje causa e efeito É diferente O Aristóteles Há de pensar Olha Para uma coisa existir Para um ente existir Ontologicamente Neste mundo que eu observo Ele obrigatoriamente Passa por quatro causas Que é a material A matéria do qual ele é constituído A formal A forma que este ente Há de possuir A eficiente Que é aquele que transformou A matéria nesta forma É quem efetuou a mudança A transformação O movimento Então a causa eficiente E finalmente A causa final Veja A causa final É a finalidade Que esta coisa vai ter Então material Formal Eficiente E final São as quatro causas possíveis Que uma coisa pode ter Material Formal Eficiente E final Tá bom gente? Olha Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo Tá? Le agradeço a presença até aqui E até mais Le agradeço a presença até aqui